Fala galera, eu já estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu estou aqui no Mais Summer Car Online, como vocês podem ver já estou com alguém aqui para me fazer companhia, o Fernando Player, hoje nós vamos na cidade, nós vamos dar um lolezinha de Fernandales e vai ser no online mesmo, vai ser muito divertido, se vocês gostarem deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e vocês fazendo isso, o YouTube recomenda mais vídeos aqui do canal, pode avisar quando está saindo vídeos novos aí, mas então vamos para o vídeo, é muito engraçado, é um pouco bugado tá, já vou avisar, Fernando dirige esse carro direito. Ah, freia meu filho, freia, ah não, 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 Tu disse que é o Uber aqui Opa, teimoso, chegou O cara comprou Será que fui eu que comprei? Aí comprou Vou comprar uns salsiches aqui Pronto Aqui pelo negócio não apareceu Aqui Diz que deve ter aparecido Ah, apareceu Tudo bem, né? Os barulhos não são sincronizados Mais summer bugs aqui É online, né? O que pode querer no online? É um mod aqui, o jogo não foi feito pra ser multiplayer O Fernando ainda abateceu o carro Tirou muito do dinheiro dele, hein? Tudo bem As setas não estão funcionando Que ótimo E um Ok, né? Vamos tentar ir o mais rápido possível Aqui pra casa E eu não tô conseguindo ligar o rádio Pra alegria, né? Aqui Vamos lá, meu filho Sessenta Sessenta Quase setenta Eu sei que A pessoa do meu lado gosta de correr Então Vamos correr, né? Pronto Deixa eu abrir o vidro aqui Sentindo calor Se fosse nada da real Eu estaria sentindo calor dentro do carro Eu acho que talvez Pra ele deve estar de noite ou chovendo Porque pra mim não tá Só pode Porque senão ele não teria ligado o farol O bem que ele ligou Eu não sei agora como que eu posso desligar, né? Vamos aí O bom desse mod aqui Que torna o Fernandale original É que o Fernandale Continua correndo E ele acaba correndo mais Por quê? Por causa que É Num Ai, meu pai Meu Deus Nossa, meu Deus Nós fomos pra fora da terra Que tempo que eu não tinha Eu tenho o mod de Second Fernandale Aí tem a mesma potência desse aqui, sabe? Que a mesma potência coloca nesse aqui Só que Tem tempo que eu não ando com ele Normalmente eu ando com o Fury E eu ricochete, né? Aí os carros são mais estáveis E tudo Aquela coisa Aí por isso que eu tô desacostumado Por isso Aí eu fui rápido demais Normalmente com o Fury eu faço 80 Eu tava uns 100 110, né? Eu fui diminuir já no meio da curva Aí fica difícil Passar a marcha Vamos lá E coisa Lá vai Lá vai Acelerando tudo Uns 90 Uns 100 Quase Podia ter ido um pouco mais devagar Mas agora eu vou cuidar Agora eu cuido aqui Ó Parece que esse Fernandale Ele tem antiga relação de marcha O mod Que bom Por causa que de hoje Ele limita Esse aqui não limita não Vou colocar a mesma relação de marcha no fio Fazer a curva Fazer a curva Dessa vez eu não bato não Vamos aí O fio ele podia funcionar no Master Mercal Online O problema é que ele não funciona A direção Nem a direção Nem os pedais dele Acionam, sabe? E se funcionasse Seria bom Ó Podia ter colocado no ponto morto Na hora que eu fui fazer a curva E economizar gasolina E melhorar a estabilidade Vamos frear Esse farol só podia estar desligado Vamos lá Eles podiam sincronizar o som do carro, né? Ficou meio bugado Tudo bem Às vezes sincroniza Às vezes não sincroniza Peguei Tá bom, né? Chegar a 100 por hora aqui Não dá pra dar certo Então a gente coloca só a primeira Diminui e vira Eu acho que vou fechar minha porta aqui agora, né? Vamos lá Aqui Vamos lá, acelera Eita coisa Meu filho, eu passei a segunda Não foi a primeira não Parece que o carro Parece que eu voltei uma marcha Que o carro foi lá em cima Vamos lá Eita coisa Eita Tem um barulho dos caras cortando a árvore aí Eita 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 Fernando Fernando Nossa, tem dois Fernando aqui, né? O Fernando E o Fernando Alho Ok 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 50 Eu sei que aqui eu diminuo Eu diminui, soltei o freio O ideal é se fazer dirigindo o Fernandá Você pode ver assim Aqui eu sou um pouco mais barbeiro que ele, tá? Né? Normal Muito normal Eita Eita Carro Calma Carro Ai, meu Deus Não direciona pro poste não, hein? Louco Vamos lá Vou passar direto que eu sei que não tem conta aqui ainda Eita, meu Deus Bati ali Aqui, né? Eita, meu Deus Olha o freio Pode ser que talvez bugou pra ele Chegamos aqui, né? Então, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo Vocês fazendo isso O YouTube lhes recomenda mais vídeos aqui do canal E vai avisar quando saem vídeos novos E eu vou trazer mais vídeos aqui De mais o mercado online É muito engraçado E é bugado também Mas então Foi esse o vídeo Até o próximo Tchau 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 Tchau